Vamos falando agora sobre a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Ontem aconteceu mais uma reunião dos representantes do comitê. Esses representantes discutem vários assuntos relacionados à Covid-19, a atual situação do município, as medidas que precisam ser adotadas para o enfrentamento a essa pandemia. E vocês sabem que existe um decreto em vigor em Três Lagoas que estabeleceu o toque de recolher a partir das 20h da noite até 5h da manhã e também restringiu o funcionamento de algumas atividades. Proibiu, inclusive, o funcionamento das academias. As academias hoje se encontram fechadas e as igrejas também. E na reunião realizada ontem à tarde, gente, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu manter o decreto da Prefeitura publicado na semana passada que determinou o toque de recolher em Três Lagoas das 20h até às 5h da manhã. Além disso, decidiu que, por enquanto, as igrejas vão permanecer fechadas até o dia 26 deste mês. Caso reduza o número de casos de Covid, poderão funcionar com 25% da capacidade, obedecendo todas as medidas de biossegurança. Se os casos continuarem aumentando, devem permanecer fechadas. Em relação às academias, que também estão fechadas desde a semana passada, o Comitê decidiu flexibilizar e liberar o funcionamento a partir de segunda-feira agora, conforme o plano de biossegurança que deve ser apresentado por cada uma à vigilância sanitária a partir de segunda-feira, dia 19. As academias deverão funcionar com número reduzido de alunos, além de cumprir também as medidas necessárias para evitar a disseminação do vírus. Também foi deliberado, gente, que se as academias não cumprirem o protocolo, inclusive com o uso de máscaras pelos alunos, e se houver a atuação de cinco estabelecimentos, vai resultar no fechamento de todas as academias novamente. Olha o que disse a presidente do Comitê. Seremos rigorosos com as fiscalizações para que as academias sejam cumpridas. Caso contrário, fecharemos todas as academias, disse a Angelina Azuc, que é presidente do Comitê. Com relação à circulação de pessoas na Lagoa Maior, também foi liberada exclusivamente para atividades físicas individuais de segunda a sexta-feira, permanecendo fechada a circulação proibida, a circulação de pessoas ali no local, aos sábados, domingos e feriados. As demais proibições contidas no decreto anterior vão prevalecer, gente, então, ontem aconteceu essa reunião do Comitê, o Comitê deliberou pela abertura das academias, a partir de segunda-feira, as academias terão que apresentar um plano de biossegurança, terão que seguir uma série de protocolos para ter a abertura, para que a vigilância autorize a abertura das academias. Muitas já estavam funcionando assim, com esse plano de biossegurança. Então, a partir de segunda, as academias voltam, aquelas que cumprirem essas medidas. As igrejas, por enquanto, não poderão funcionar, viu, gente? As igrejas aqui em Três Lagoas, tanto católica e evangélica, de um modo geral, vão continuar fechadas nesta semana agora, por mais sete dias. Aí, conforme for reduzindo os números de casos de Covid, elas poderão abrir novamente a partir do dia 26, na próxima segunda-feira, né? Essa decisão do Comitê, inclusive, causou muitos questionamentos nas redes sociais, muitas pessoas dizendo o seguinte, a Covid, então, estaria nas igrejas, né? O vírus estaria nas igrejas e não nas academias? Por que as academias podem funcionar e as igrejas não? Muitas pessoas colocam que nas academias, o risco é muito maior de propagação do vírus, né? Da transmissão do vírus, do que nas igrejas. O Comitê, por sua vez, entendeu que as academias deveriam ser abertas por uma questão de saúde, que as pessoas precisam praticar atividade física nesse momento, até porque acaba contribuindo também para evitar o agravamento de doença, enfim. Então, ficou decidido que as academias voltam, as igrejas permanecem fechadas. Caso reduza os números, aqui em Três Lagos, se a situação for melhorando, aí o Comitê delibera pelo funcionamento das academias. Lembrando, gente, que são deliberações do Comitê. Quem decide, quem tem a caneta, é o Prefeito. O Prefeito terá que assinar um decreto, ainda a ser publicado na próxima segunda-feira, dizendo se vai concordar com essa deliberação do Comitê ou não. E você que está na sintonia do RCN Notícias, o que você achou dessa decisão? Você concorda em liberar o funcionamento das academias e proibir a abertura das igrejas aqui em Três Lagos? A gente quer saber a sua opinião. Você que está acompanhando o RCN Notícias, pode participar com a gente, dar a sua opinião, através do nosso WhatsApp, que é o 999-840-163, 999-840-163, o telefone do WhatsApp da Cultura. Ou você pode participar também, comentar através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e da TVC. Você entra lá, acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode interagir, pode comentar. Hoje a gente quer saber a sua opinião a respeito desta decisão do Comitê. Você concorda com a liberação das academias e o fechamento das igrejas? E com relação à Lagoa Maior também, foi autorizada a circulação de pessoas ali novamente, as pessoas poderão praticar a sua atividade física, mas individualmente, viu gente? Só uma pessoa. Aí muitas pessoas colocam, e se eu for casado, eu e meu marido, a gente não pode caminhar juntos na Lagoa? Não, no decreto está claro, pelo menos na deliberação, na verdade, está claro que a atividade física somente individualmente e com o uso de máscara, viu gente? Para sair nas ruas da cidade, também é necessário o uso de máscara. Obrigado. Obrigado.